Vamos pra Campo Grande agora conversar com o meu querido Edu Suede, lá da rádio CBN em Campo Grande, na capital do estado. Cadê o Edu? Chama Edu! Cadê o Edu? Ah tá, beleza. Tá se posicionando lá? Ah, então beleza. Então vamos agora... Opa, tá no jeito. Fala Edu, tudo bem meu querido? Boa noite! Boa noite, Rui! Com nossos amigos do José Prada! Que bom, demais falar com vocês. Sempre um prazer imenso bater esse papo, fazer essa conexão. Três Lagoas, Campo Grande. Como tá nosso time por aí, meu querido? Tudo bem, tudo tranquilo. Muita correria por aqui. Imagino, né? Carnaval. Não paramos jamais? A notícia não para? Jamais, Rui. Agora, gente, o Edu vem pra cá ao vivo com a gente pra trazer informações do setor policial. Como sempre, né? Que também faça chuva, faça sol, seja feriado ou não, o setor policial tá sempre movimentado. E dessa vez, a Polícia Civil apreendeu aí 54 quilos de maconha com mulheres em Dourados, Edu Suede. Pois é, Rui. A Polícia Civil apreendeu nesta segunda-feira duas mulheres que estavam armazenando uma grande quantidade de entorpecentes em uma casa situada no Jardim Santo André, em Dourados. A prisão foi feita por uma equipe da Delegacia de Repressões ao Crime de Fronteiro, Defrão, da Polícia Civil. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 10 horas de ontem, os policiais da Defrão receberam informações de que uma residência estaria sendo utilizada como entreposto para o armazenamento de grandes quantidades de entorpecentes. Então, os policiais civis foram até o local e monitoraram a residência à distância. E, para surpresa, encontraram que havia sido denunciado. Em determinado momento, uma mulher saiu da residência e ficou para na frente da casa. Momentos depois, os policiais abordaram e perguntaram se estaria aguardando algum tipo de entorpecente. Logo, a mulher de 20 anos de idade ficou nervosa e acabou confessando tudo. Ela informou aos policiais que dentro do imóvel havia malas carregadas com maconha e que, pelo armazenamento, ganharia R$ 25 mil em dinheiro. Dentro da residência, os policiais também encontraram droga no local indicado e constataram que havia uma outra mulher de 18 anos de idade e que, da mesma forma, se tornaria comparsa. A jovem também confessou o crime que viria da cidade de Rondonópolis e pegaria droga e transportaria até a cidade de origem. As duas jovens disseram que foram contratadas por um desconhecido e as ambas foram encaminhadas para a sede do Defrão para mais esclarecimentos. Rode.